A polícia militar retira mais uma arma de circulação das ruas de Mossoró. Foi na tarde de hoje, entre os conjuntos Abolição 4 e 5, durante uma abordagem realizada pela equipe comandada pelo Coronel Costa, que é o comandante do CPR-1, Comando de Policiamento Regional. Dois homens estavam em atitude suspeita em via pública quando foram abordados pela equipe do Coronel. Com um deles foi encontrado uma pistola 380 de fabricação artesanal. Os dois falaram que tinham inimigos. E após essa situação, os dois homens, um maior e outro possivelmente menor de idade, foram conduzidos à 39ª Delegacia Distrital no bairro Nova Betânia. E os dois foram apresentados ao delegado José Vieira de Castro, que adotou as medidas cabíveis. Foi arbitrado uma fiança e caso o homem que foi autuado por porte ilegal de arma de fogo não pague essa fiança, vai para o sistema prisional. A nossa equipe falou com o Coronel Costa sobre essa ocorrência. Ali na divisa do Abolição 4 com Abolição 5, quando vimos em patrulhamento, identificamos dois indivíduos que vinham caminhando em atitude suspeita. Ao abordar, encontramos a pistola com um deles, embora seja uma pistola caseira, 380, mas muito bem feito. E de imediato, encontramos a arma, apreendemos e conduzimos até a delegacia para que fosse feito o procedimento do flagrante de delito. Agora, qual foi a legativa desse homem para portar ilegalmente essa arma? Eles disseram que tinha inimigo, por isso andavam, mas na realidade a gente suspeita que eles iam praticar assaltos aqui na cidade de Mossoró, especialmente como eles vinham a pé ali na redondeza, em comércios ali perto mesmo. E a polícia militar atenta, encontrou a arma de fogo e já foi prendendo. Um é maior de idade, ele disse que era maior, o outro em forma de ser menor, mas foi tudo para a delegacia de polícia, para que fosse identificado, ver a veracidade dos fatos. E a partir de agora a polícia civil, num competente inquérito policial, vai investigar a procedência da arma e o que eles exatamente iam fazer. A importância de abordagens que a polícia militar vem fazendo aqui na nossa cidade, principalmente em pessoas que estão em atitude suspeita. Sempre é importante, quando a gente vê pessoas em atitude suspeita, fazer a abordagem. A polícia militar tem feito isso e vamos continuar fazendo. E só encontra arma de fogo ou qualquer outro produto inlícito se fizer a abordagem. Então a orientação nossa é que faça a abordagem e quando estamos na rua é fazendo a abordagem também. E graças a essas abordagens é que estamos apreendendo as armas de fogo. E graças a todos.